Jesus, só quero falar o Seu nome Sobre cada mente e coração Porque eu sei que a paz em Tua presença Eu falo Jesus Jesus, só quero falar o Seu nome Até ver todo vício se quebrar Declarando que há esperança e liberdade Eu falo Jesus, declare Seu nome é poder, Seu nome é cura Seu nome é vida Quebra as fortalezas Queima como fogo Vem Tua luz brilhar Jesus, só quero falar o Seu nome Sobre toda ansiedade e depressão Para cada alma que esteja cativa Eu falo Jesus Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida Quebra as fortalezas Queima como fogo Feito a luz brilhar Seu nome é vida Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida Quebra as fortaleza Queima como fogo Queima como fogo Feito a luz brilhar Grite Jesus das montanhas Grite nas ruas Jesus Jesus sobre os inimigos Jesus sobre a escuridão Jesus pela minha família Eu clamo Teu santo nome Jesus Grite Jesus das montanhas Grite nas ruas Jesus Jesus sobre os inimigos Jesus sobre a escuridão Jesus pela minha família Eu clamo Teu santo nome Jesus Seu nome é poder Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida Quebra as fortalezas Queima como fogo Feito a luz brilhar Seu nome é vida Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida 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 Jesus Jesus sobre os inimigos Jesus sobre a escuridão Jesus pela minha família Jesus pela minha família Eu clamo Teu santo nome Jesus 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 Vinde nas lua, Jesus Jesus sobre os inimigos Jesus sobre a escuridão Jesus pela minha família Eu tomo o teu santo nome, Jesus Vinde Jesus nas montanhas Vinde nas lua, Jesus Jesus sobre os inimigos Jesus sobre a escuridão Jesus pela minha família Eu tomo o teu santo nome, Jesus Aleluia! Aleluia! Jesus! Muito obrigado por assistir os vídeos compartilhados em nosso canal Sua presença aqui é muito importante para nós Queremos saber, de qual cidade ou país você está nos assistindo? Com muita gratidão queremos interceder por você Deixe seu pedido de oração nos comentários Queremos orar por você e toda a sua família E creia no que a palavra diz em Mateus 7 Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra E aquele que bate, a porta será aberta Deus abençoe o seu dia, e tudo o que você fizer hoje Te espero no próximo vídeo Não perca essa oportunidade Alcance pessoas do Brasil e do mundo Divulgue o seu clipe no Christian Sonic Me chama no zap 61998773063 1 Deus graças a Deus Por que desvuelo? Por que desvuelo? Deus graças a Deus Por que desvuelo? Se você está aqui, é o meu filho Deus graças a Deus Por que desvuelo? Por que desvuelo? Cuidados bereits a Deus Por que desvuelo? Por que desvuelo? Por que desvuelo? Tu misericordia Dura para siempre Tu misericordia Dura para siempre Misericórdia, tudo para sempre Misericórdia, tudo para sempre